Olá, meus amigos queridos do canal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo a Thaís Reis vai mostrar o presente que ela ganhou de amigo secreto e de aniversário foi biquíni, bolsa, cafeteira, um porta-balas e outras coisas meus amigos. Antes de conferir o vídeo completo meus amigos, peço que se inscreva no canal se ainda não for inscrito e deixe seu like para ajudar o amigo aqui. E aí E aí eu ganhei alguns biquínis, ó, vários biquínis e a pessoa falou, ó, você tá de corpio novo e merece biquíni novo do seu fã-clube especial. Ó, céu, ó, bola, ó, bola, é a bola, é a bola é que você quebrou, né, minha bola de Natal, rapaz. Esses aqui chegaram agora, vamos ver o que tem aqui. Hoje, 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 tá pra cá. Tá chona. Feliz aniversário. Nossa, quem que mandou, hein? Não tem nome. Mistério, mistério. Ai, que linda, gente, olha. Minha cara, véi. É um cheiroso. Nossa, gente, que coisa mais linda, nude. Amei. Tá de parabéns, hein, quem escolheu. Meu... Vocês viram, né, que no vídeo anterior o Pedro falou, Macauli, que agora vinte patrós chamando Macauli. Ai! Olha que linda, véi. Ó. Nossa, gente. Brilhou, hein. Meu Deus, que bolsa linda é essa, véi. Nossa senhora. Linda, linda, linda. Ó, ainda tem outra opção de trocar a alcinha. Nossa, que linda. Mãinha. Mãinha, tá lá embaixo. Olha isso, gente. Meu Deus. Nossa senhora. Chique. Chique, 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 chique. O dia tá lindo. Nossa, nasceu... Olha o tanto de espinha, gente, que nasceu no meu rosto. Três bonitas. Bem-vindas, gatas. Vou devolver os ursinhos do Gabriel do estúdio, que Pietra achou de levar. E aí, você já me dá outra, tá? Vou deixar o link aí pra você. Não, véi. Falei, tá bom, então. Fazer o quê, né? A garrafa é dela, gente. Ela tá no direito, né? Ela emprestou. Mas, enfim. Ó, olha o meu presente do Amigo Secreto. Eu nem mostrei pra vocês. Meu pai que me tirou do Amigo Secreto. E ele me deu... Eu amo compotas, né? Quem sabe? Ó, eu adoro essas coisas. Aí, aqui a gente tem essa com barrinha. Aqui, ó, buboninha cheia de doces, ó. Ela gira. E aí, ó, a que meu pai me deu, eu coloquei aqui com bolachas. Olha que legal. Ai, gente. Eu amo. Hoje é dia de reunião, né? Aí eu falei, ô, mãe, vamos dar uma garrafa de café. A gente organizou ali, né? Ó, coloquei... Gente, ganhei essa... Orquídea linda. Coloquei aqui no estúdio pra florir. Achei que ficou linda. Mas, enfim. Aí eu falei, mãe, a gente vai ter uma reunião hoje. Bora descer a garrafa de café. Aí ela falou, essa tá horrorosa. Bora botar outra. Eu falei, que outra? Ela, eu tenho. Vinha assim, viu? E toda séria. Eu tenho, eu tenho. Aí eu falei, desde quando eu entrei e comprei uma garrafa? Comprei. Tem um tempo aí guardada. Aí foi lá no quarto dela. Tava no guarda-roupa dela. E aí pegou e me mostrou a garrafa. Olha aqui. Olha que mulher descanada. Tava com essa garrafa guardada aqui, ó. Aí ela perde aqui, ó, gente. E aí é uma garrafa top, né? Eu falei, uau! Aí ela falou assim, ó. Vai usar hoje. E aí já vou te dar o link. E aí eu vou te dar o link. E aí E aí E aí Obrigado.